Olá, pessoal! Chegou o dia do Correio do Guerra, aqui no Nesf, com a sua participação. A nossa interação é o Correio do Guerra chegando pra você. A primeira indagação é da Ana Albuquerque. Ela diz... Oi, Guerreiro! O que você tá achando do Mário Sérgio? Ao meu ver, ele está muito brigão e vacilão. Isso é ruim para o Paysandu. Não tem quem o substitua? O Mário Sérgio tem 18 gols na temporada. É o jogador mais decisivo que o Paysandu possui. Um jogador que o Paysandu acertou na contratação. Interessante que não veio como o jogador, acima da média, veio em busca de composição de elenco e se tornou o artilheiro e o grande nome bicolor. Agora, nos últimos jogos, ele tá sendo deslocado, sendo colocado pra beirada, pra que o Nicolas Careca possa atuar centralizado. O que tem causado problemas para o Paysandu, não apenas para o jogador. O Irandir Santos diz o seguinte... Guerreiro, estão apostando tudo ou nada no Hélio dos Anjos. Ele é um santo milagroso? Não, não é. A experiência do Hélio, o comando do Hélio, pode dar ao Paysandu um novo caminho nesta reta final. Mas a situação é difícil. Ele mesmo detectou um déficit físico na equipe do Paysandu. E que vai ser difícil ser recuperado, minimizado nesse pouco tempo. Ele vai tentar. O Paysandu agora tem o Matheus Nogueira, goleiro, que pode ser uma novidade nos próximos jogos. Quem sabe até contra o Amazonas. Tem também a presença do Edton Carvalho, zagueiro. Vamos ver como é que o Paysandu vai ser armado a partir de agora. Como é que vai ser este modelo de jogo do Hélio. O Manuel de Jesus Almeida diz... Guerreiro, será que o Remo acertou no treinador? E o que aconteceu com os jogadores de base? Não vejo nenhum jogando. O Catalá está invicto ao comando do Clube do Remo. É verdade que nos últimos jogos, empates que tem incomodado o torcedor azulino. Mas ele revitalizou a equipe. Esse problema do aproveitamento ou do não aproveitamento da base incomoda. É recorrente. E ele mesmo não tem feito este movimento. O Remo agora acabou de contratar o Evandro, lateral esquerdo, que estava no Águia, para ser uma opção. Porque o Leonan segue lesionado. O Kevin não jogou a partida contra o Floresta por dores musculares. O Endel Lomar teve que ser improvisado. O Henrique também improvisado. Então, problemas, né? Rafael Silva, que foi contratado e já foi afastado do elenco por problemas de extracampo. Então, realmente, a situação é, de certa forma, complicada. A Valdete Miranda, torcida do Fenômeno Azul, deve apoiar a comissão técnica e jogadores pela garra com que estão jogando e buscando a recuperação rumo ao G8. É verdade. A gente tem que ter esse apoio do torcedor, sem dúvida. Até porque, senão, perde mando, né? Ainda tem essa situação. E mais um detalhe. O Remo tem jogadores lesionados. Aí o Showa com uma lesão pubiana. Tudo isso, sem dúvida, atrapalha e muito. O Milton Vieira diz, vão cair os dois. O País Sandu, praticamente, sem público nos jogos. Inclusive, no repado dia 17, já temos a garantia de mulheres e crianças, mas a federação ainda tenta algo mais. Vamos olhar o copo meio cheio. Os dois podem permanecer. De qualquer maneira, o apoio do torcedor é fundamental para esta busca pela permanência ou o sonho de uma classificação. O Leonardo Holanda diz, como é bom vermos a Tuna de volta ao futebol. É verdade. Dois meses de invencibilidade, a Tuna brilhando na Série D, sendo protagonista deste grupo A1, ao lado do Nacional. O Águia também está numa posição confortável, mas a Águia Guerreira, a Águia, está voando sem dúvida alguma. O Hinaldo Marinho diz, aqui do Recife, torcendo pelo futebol paraense. Esse Águia, o Águia de Marabá, vai alçar voos maiores. É o que a gente espera. O Águia, na verdade, só teve a derrota para a Tuna. Apesar de muitos empates, conseguiu agora vencer. É um time que merece respeito, apesar de ter perdido algumas peças importantes. O Castro, agora o Evandro. Isso preocupa, sem dúvida, o técnico Batal Sodré. Paulo Guterres diz, Paissandu e Remo precisam sair urgente dessa zona. Verdade. Estão muito próximos ali dos E4, o Paissandu 16º, o Remo 13º, precisam pontuar. Paissandu tem um jogo difícil, dificílimo contra o Amazonas, o líder geral do campeonato em Manaus no sábado. E o Remo também terá uma parada indigesta. Mesmo em Belém, na segunda-feira, vai pegar o operário muito bem na classificação. A melhor defesa, a defesa menos vazada do campeonato brasileiro da terceira divisão. Situação que precisa de um sprint, de uma reação. Agora, nesta reta final, uma sequência de bons resultados. Tomara que isso aconteça. É isso, amigos. Um abraço a todos. Estamos juntos. Tchau, tchau.